Olá amiguinhos que curte aqui nosso canal, sejam bem vindos novamente Pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um pão de milho É isso mesmo, pão de milho Os pães estão bombando aqui no nosso canal, então vamos fazer sequência de pães De receita de pães pra vocês aqui do nosso canal Pessoal, sem muito papo, vamos para o que interessa É isso aí amiguinhos, então vamos dar início Vamos colocar aqui 200ml de leite Vamos precisar também de 4 ovos Vamos também, pessoal, colocar aqui uma lata de milho De 200g Você tira, pessoal, lava primeiro o milho Eu lavei e coloquei de volta aqui na lata pra vocês verem Aí também vamos precisar de uma caixinha de creme de leite De 395g Vamos colocar aqui, esses ingredientes nós vamos colocar primeiro no liquidificador E uma colherzinha de chá de sal Tá certo? E vamos liquidificar esses ingredientes Então depois que nós já misturamos, deixamos bater no liquidificador Vamos colocar esse líquido num recipiente Recepiente grande E aqui nós temos 20g Cada envelope desse aqui tem 10g de fermento Então nós vamos precisar de 20g, ou seja, 2 envelopes de fermento pra pão E nós vamos precisar também, pessoal, de 170g de margarina E margarina Aí nós vamos, pessoal, mexer esses ingredientes aqui junto com o fermento e a margarina, pessoal E nós vamos colocar aos poucos a farinha de trigo Vamos aí adicionando aos poucos, pessoal Não coloque de uma vez Porque senão a massa vai ficar O pão não vai ficar fofinho A massa vai ficar dura Entendeu? Então a gente precisa Colocar aos poucos Então vamos lá Pessoal, não deixa de se inscrever, de compartilhar Deixa um joinha aí E ative o sininho pra você receber todas as notificações aqui do nosso canal Tá certo, pessoal? E deixa um comentário aí pra nós Pra que a gente possa Responder você E fale aí o que você achou Beleza? E aqui, pessoal, nós vamos fazer o processo Agora, como ficou pesado Pra gente mexer com a colher de pau Capaz de quebrar Vamos usar, né? Vamos usar as mãos Então vamos misturar bastante esses ingredientes aqui Mexa bem, pessoal Aqui a farinha de trigo é 1,3 kg E deixa um pouquinho só pra você ir untando a mesa Pra sovar ela Então a farinha é 1,3 kg de farinha de trigo Agora nós vamos sovar ela Ó, depois que ela já não tá mais assim grudando na mão Vamos untar a mesa E começar a salvar ela, pessoal Por 10 minutinhos Não tem segredo Pessoal, segue a receita de acordo com como está no vídeo Que vai sair perfeitamente, pessoal Do jeito que a receita Aqui no vídeo vocês façam Que vai dar perfeito Olha como ficou, pessoal Bem sovadinha Agora nós vamos pegar o recipiente Que nós misturamos a massa Vamos colocar Deixa eu pegar aqui Vamos pegar aqui esse recipiente Que nós salvamos a massa Nós vamos untar ela com farinha de trigo E deixar essa massa descansar por 1 hora Se você quiser deixar descansar por 2 vai ficar melhor Mas eu deixei por 1 hora só Muito bem Agora que já descansou Olha o tamanho que ela ficou Ela ficou muito maior Dobrou de tamanho Tá certo? Então vamos untar aqui a mesa Que nós vamos agora Esticar essa massa Ou seja, tirar o A dela Não precisa ter rolo não, pessoal Vamos tirar o A dela com a mão mesmo Vamos abrir ela Desse jeito, pessoal Não tem segredo Muito simples Pessoal, quero agradecer a todos vocês Que estão comentando aqui Falando Assim, pessoal Eu trabalhei já na padaria Mas essas coisas Eu fui aprendendo mais na prática mesmo Trabalhei pouco tempo É... Eu vejo as pessoas Falam pra... Ah, faz pão Aí eu pesquiso E faço do meu jeito Entendeu? Mas eu não sabia não fazer Eu vou pesquisando E vou vendo o jeito E eu... Mudo um pouco Faço do jeito Que eu acho melhor E ficou super da hora Pessoal Essa receita Então eu quero agradecer Muito vocês aí Então depois que nós Cortamos elas todinhas Nós vamos cortar ela em tira E vamos separar em pedaços Em poções E vamos fazer As bolinhas, pessoal Desse jeito Interessante que na padaria Os pessoal lá Faz com as duas mãos Essas bolinhas Eu não consigo Eu só consigo fazer com uma Não consigo controlar a outra Desse jeito assim Pra girar o mesmo... No mesmo sentido Então a farinha... A forma aqui, pessoal Ela tá untada Com margarina E fubá Margarina e fubá Eu untei a forma Mas se não tiver fubá Vocês podem colocar aí, pessoal Farinha de trigo Mas tem que ter o fubá Porque nós vamos dar um toque melhor Então nós deixamos descansar Por 30 minutos E ele cresceu, viu? Que as bolinhas ficaram maiores Então depois que você enrolar Deixe descansar por 30 minutos E aqui eu tô pincelando elas, pessoal Com uma gema E uma colher de leite Tá certo? Tem gente que põe uma pitadinha de café Mas eu prefiro pôr o leite Aí nós vamos pincelar todas elas Desse jeito aqui, pessoal Vamos lá É simples, pessoal Essa receita é muito boa Muito prática Muito legal mesmo A gente gosta muito Desses pãzinhos aqui em casa Agora, pessoal Pra dar um toque final Pra ficar mais bonito ainda Nosso pão De milho Nós vamos Colocar um pouco de fubá Por cima, pessoal Eita Que fica muito bom E nós vamos levar Esse pão, pessoal No forno Em 200 graus 25 minutos Dependendo do seu forno Aí Senão você deixa 30 Mas é 25 minutos É 200 graus E olha como ficou Perfeito, pessoal Ficou show Show de bola Muito bonito mesmo Não foi? Então essa foi a nossa receita de hoje Pão de milho caseiro Muito bom Muito saboroso E eu quero agradecer vocês De coração Olha como ficou Bem fofinho Macio Muito bom mesmo, pessoal E obrigado aí Vocês que estão curtindo E deixa um comentário legal Que nós vamos fixar aqui No topo desse vídeo Como o melhor comentário Um forte abraço, pessoal E até o próximo vídeo Valeu!